Salve, salve rapaziada, o colecionador. Hoje eu estou aqui na Praça 8, uma das maiores feiras do rolo aqui de Guarulhos e eu vou mostrar pra vocês se compensa ir nela em 2024, tá? Então, ó, dá uma olhada aqui, eu tô no meio da rua aqui, filmando aqui. Vou mostrar pra vocês aqui todos os ângulos, tá? Aqui eu tô bem exatamente no centro aqui da feira, né? A feira, antigamente essa aqui era uma rua de terra, uns dois anos atrás, um ano atrás, né? Aí a prefeitura asfaltou aqui, agora ficou bem legal, inclusive ela ficou mais extensa pra lá. E aí, ó, a gente vem aqui, ó, deixa eu mostrar, abrir um pouquinho mais aqui pra vocês verem, ó. Temos aqui também essa outra parte aqui, lá na frente é a feira de pastel, feira de roupas, né? E aí a gente vai andando aqui, vamos mostrando pra vocês aqui, ó, tem muita coisa legal. Deixa eu até, ixi, tem um motoqueiro aqui, eu tô atrapalhando o motoqueiro aqui. Ó, aí é o seguinte, aqui tem duas partes, tem essa parte aqui que é mais acessórios, né, pra casa e tal. Daqui até lá na frente, deixa eu ver se consigo mostrar lá, ó. Lá na frente são as barracas de fruta, tá? Né, mas a gente não vai chegar pra lá não, a gente vai ficar por aqui mesmo, né? Eu vou mostrando pra vocês aqui a outra parte. Aqui, ó, é o seguinte, tem uma outra rua, que essa outra rua, ela é gigantesca. Só pra você ter uma ideia, essa daqui é uma das maiores feiras do rolo aqui de São Paulo. A gente chega aqui, vem mostrando aqui, ó, a galera vem de dia aqui. E o bom que hoje não tá sol, hoje dá pra filmar tudo, ó. Ó, quando você for chegar aqui em Guarulhos, ó, dá uma passada lá na banquinha de pastel do Márcio, ó, que é a melhor aqui de Guarulhos, só chegar lá, falar que veio do canal do colecionador, pedir aquele descontinho e só vamos aqui, ó. Ó, aí, ó, nós estamos aqui na rua, ó que da hora, a rua, ela vai daqui até lá embaixo, da onde eu tô, vai até lá embaixo, lá pra onde tá o ônibus, lá mais pra baixo, lá. Lá na pontinha. Aí a gente volta aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui. A gente vem aqui, ó, vai até lá do outro lado também, ó. Ah, caramba, é disso que eu tô falando, ó, pensa numa feira do rolo que é grande, né? E ó, já vamos começar aqui, ó, na banquinha do Alemão aqui, ó. Salve, salve, Alemão. Bom dia. E aí, meu querido? Tem o que de cinco contas aí? Tem nada? Sacola? Ó, a luminária, cincão? Ó aqui, gente, cinco contas a oportunidade aqui, ó. Eu tô fazendo um vídeo aqui, se vale a pena vir visitar a feira do rolo de Guarulhos aqui. Ó, esse aqui é diferente, hein, Xbox clássico? Como é que é o nome? Track? Nossa, velho, é pesado isso aqui? Quanto que é uma oportunidade? Só os idiotas perguntam o preço, ó, 150 reais, ó. Ainda tem chorinho ainda, né? Caramba, é igual aquele... Quando abaixar, é igual aquele adaptador de... Aquilo aí eu compro. Não chega não, não chega não. E ó, Mortal Kombat 11 dessa daqui, tá saindo quanto? Não, tá de uma medida não, qualquer jeito não. Rapaz, o vendedor vem trabalhar, coloca... Não, rapaz... Me ajuda a te ajudar. O vendedor, ele acorda seis horas da manhã. Seis horas? Não, seis horas... Três horas da manhã. Ó, duas e meia. Duas e meia. O cara me faz o trabalho de colocar o carro ali, montar a banquinha, montar a barraca. O cara vem e me põe o jogo aqui. Aí fala que não quer vender o jogo. Eu não, viu? Você aqui, ó. Vai junto com o videogame, pô. Esse alemão está de nervo. Quer vender aqui? Não, não tô vendendo, não. Quanto que é a oportunidade dessa? 1.200. 1.200? Cara, tá dando de graça também, né? Caramba, 1.200 é... E é, mas é na rifinha? Como é que é? É o número... Ah, do Play 2 Rosa. Ah, do Play 2 Rosa. Ó, boa. Quanto que é o rifinha do Play 2 Rosa? É 20 reais. 20 reais, ó. Esse é o Brasil que nós quer. Beleza, né, irmão? Já volta aí. Rapaziada, vamos mostrar aqui, ó. Ai, rapaz, ó. Esse aqui tá de enfeite ou tá à venda? Tem dono, meu. Tem dono, não? Olha aí os cartuchinhos na Feira do Rolo. O videogame tem bastante coisinha. Eu vou mostrar pra vocês, não só os videogames, mas eu vou mostrar também toda a Feira, né? A parte de brinquedos, de eletrônico, né? Parte de dona de casa, galera que gosta, que curte, né? Eu vou mostrando tudo, ó. Então, pra você ver o videogame tem bastante coisinha. Oi? Cadê? Esse aqui? Oportunidade, esse controle? Meu Deus do céu, mano. Quanto que é um desse aqui? Quarenta conto, gente. Olha que da hora. Custando apenas quarenta reais controle de PS4. Oportunidade, mano. Nós já volta aí, Fabio. Nós já volta aí. Aí vem aqui, ó. Brinquedinho tá tendo, bastante coisinha. Ali os borrachos, ele tá acompanhando ali. Vamos seguindo ali, ó. Olha que da hora. Dinheiro tá tendo. Galera que curte dinheiro. Toda Feira do Rolo tem um dinheiro, ó. Ah, caramba. Vem ali, ó. As moedas antigas ali, ó. Ó, essa... Pra quem não sabe, ó. Essa nota de dez reais aqui, ela foi verdadeira, hein, mano? Hoje deve tá uns cinquenta a nota dessa, né, mano? Aqui, ó. Brinquedo. E você vê que a Feira do Rolo de Guarulhos, ela é uma feira assim que ela é bem... Bem... Como é que fala? Bem organizadinha. Ah, eu também. Aqui, ó. Esse aqui é o melhor da feira. É o Xuxa, rapaz. É, cara. O melhor é Deus. Amei. Eu sou apenas aluno. É, tá certo. Bom dia, pessoal. Os ensinamentos do Xuxa aí. Tamo junto. Eu aprendo com o melhor. Ah, bem. Lá em cima é nosso pai, nosso Deus. Bom dia, pessoal. Tá? E venha prestigiar a Feira do Rolo, hein? Tá certo. Obrigado, Xuxa. Deus abençoe. Boa, fica com Deus. Boas vendas aí, ó. Obrigado. É, caramba. Aprendendo com o Xuxa, hein, mano, pai? O Xuxa é a celebridade da Feira do Rolo aqui de Guarulhos, pai. Então, ó. Já dê dedo no like, se inscreve. Mano, se aplica, pai. Só vamos. Da hora, né, mano? O Xuxa ali, ele tá sempre animado. Sempre com essa energia. Uns três anos que eu filmo aqui na Feira do Rolo, eu sempre vejo o Xuxa nessa animação ali. Nessa energia, nesse gás aí, mano. É muito bom você ver assim, porque são pessoas que estão aqui pra somar na Feira do Rolo, né? Ó, gente, quem curte ferramenta, se você quer comprar parafusadeira, ferramenta, tudo relacionado à manutenção, ó. Aqui na Feira tem, ó. Tem de monte, hein, mano? A banquinha tá fortificada aqui, mano. Ó. Se você que precisa de umas ferramentinhas, mano, aqui a hora é agora, hein, mano? Olha. E detalhe, hein, gente? Detalhe. Eu ainda vou lá pra baixo, tá? Mostrando pra vocês as raridades. E do outro lado aqui, nós ainda vai lá pro outro lado, lá na última banca lá do rolê. Aonde der pra ir, nós estamos indo ao encontro do mais raro, filho. Então, vai acompanhando que a gente vai chegar lá. E ó, canalha, encontramos aqui, ó, uma crozinha. É crozinha, né, que você fala? É, eu acho que é croz. Ó, croz, né? Bicicleta aqui por 20 conto na Feira do... Quanto que é, 20, você falou? É que 300. Ah, é 300, né? Ah, tá aí, gente, ó. 300 reais, ó. Tá, rapaz? A banquinha do borracha aqui é a melhor, pai. Tem skate, tem muita coisa aqui, ó. Tem tico-tico também. Esse tico-tico aqui é diferente, mano. Rapaz, como é que a criança pedala se ela vai colocar o pé aqui, mano? Não dá pra ela pedalar. Ó, não dá pra ela pedalar se o pé dela tá ali, né? Diferente, né? Ah, enquanto ela não pedala, vai empurrando ela aqui, né, ó. Então, tá aí, ó. Ó, borracha. Só a firma é a melhor, mano. Antigamente tinha um monte de moomba de qualidade. Agora você abriu uma bicicletaria aqui, né? Tem bicicletaria aqui. Tem tudo agora, mano. Tá certo, ó. Caramba. Você tá pagando bem os meninos, hein? Eles estão na correria. Valeu, obrigado. Nos abençoem. Então tá indo aí, ó. É, caramba. Isso que eu tô falando, mano. E ó, gente. A gente tá indo aqui, filmando aqui a Feira do Rolo ali. É da hora que tem uns vendedores aí que gostam e a gente filma aí. É humildade. Sempre recebe a gente bem. Né? A Feira do Rolo aqui de Guarulhos tem de tudo, tem um pouco, né, mano? Então, se aplica no canal, tá? Deixa o like porque isso ajuda demais, tá, gente? Dá essa força pra gente ali. O que a gente vai encontrando aqui, ó? Aqui é uma parte mais infantil, ó. Tem umas bonecas ali. Ó que da hora as bonecas. As réplicas de barba ali, hein? Bom dia, bom dia. Bom, ó. Tem umas bolsas aqui, ó. Que legal. As bolsas. Vamos ali, ó. Se aplicando ali tem bastante coisinha. Tem pneu. A galera vendendo pneu ali também. Panela. Tampa de panela. Isso aqui eu não sei o que é isso aqui, ó. Isso aqui deve ser algum fogão, churrasqueiro. Bom dia, patrão. O que que é isso aqui? A churrasqueira? Essa é diferente, hein, mano? A churrasqueira é diferenciada no rolê. Quanto que é uma oportunidade dessa? 140. Oi, essa é bonita, hein, mano? Essa aí ela é cheia de furinho, ó. Essa é a verdadeira. Tá aí, ó. Tem umas torneiras. Rapaz, eu preciso comprar uma dessa pra casa, hein, mano? Não vai ser hoje ainda não, mas eu preciso comprar uma dessa. Obrigado, patrão. Desabençoe. Ó que da hora, gente. Ó, raiban. A parte de raiban. A gente tá encontrando bastante coisinha aqui também, ó. Os raibanzinhos. É bom quando... Os raibanzinhos. Ó, que legal. Bom dia, amiga. Tudo bom? Quanto sai um raibando desse aí, amiga? Tá em torno de 25. 25 reais, ó. Acerta. Se fizer sol, fica mais caro, né? É, fica mais caro, é. A gente sobe pra 30. É, tá certo. Tem que subir mesmo, porque o vendedor fica aqui debaixo do sol, né? Sim. Então, tem que dar uma valorizadinha. Faça a chuva ou faça sol. Ô, borracha. Manda o sal pra nós aí, ó. É, cara, é só celebridade na feira do rolo aqui, ó. Dá nada. Faça a chuva ou faça sol, o vendedor fica aqui botando a vida dele em perigo. Então, tem que valorizar o trampo dos caras, porque eles estão aqui trabalhando na feira do rolo aqui de Guarulhos, pai. E, ó, a gente vai indo. Agora, a gente vai lá, lá pro fundo, lá pra ver o que a gente encontra. A gente tá aqui perto do terminal, aqui no final da feira do rolo aqui, ó, da Praça 8, tá? Aqui é o finalzinho da feira. E só lembrando, você que tá acompanhando, já deixa seu like, se inscreve no canal que eu vou mostrar pra vocês aqui o que a gente encontra aqui, tá? A gente tá indo aqui, ó, mostrando aqui o finalzinho da feira aqui, a galera vendendo aqui umas roupas aqui, ó. Ó, camiseta baratinha. 10 reais uma camisa. Da hora. 10 contos. Tem o que aqui, ó? Apaseada aqui vendendo aqui bastante. Tem ferro também, ó, ferro de passar. Tem brinquedo, tem fonte ali, tem aparelho de som ali também. Da hora. A gente vem levando ali. Parte de roupa ali também. Tem muita coisa, tem os dois lados também da situação, ó. Mostrar ali um pouquinho ali, que a câmera vai longe, né? Então a gente consegue ver um pouquinho do que tem, ó. Tem tênis, tem bota, tem muita coisa, né? Então a gente volta pra cá, ó. E olha que da hora. Essa parte aqui é uma parte mais povão. As coisas ficam tudo no chão. No chão não? Cima do plastiquinho. É, caramba. E a gente vai indo, ó. Eu tô vendo ali uns cadeados ali, ó. É daqui, eu tô vendo cadeado ali, ó. Olha os cadeados ali, ó. Os cadeados ali, o rapaz tá mexendo nos cadeados ali. Aqui tem a parte aqui mais de cozinha, né? Os corredores de louça. Tem aqui uma torneira. Tem ali uns brinquedos aqui, fortificados aqui, ó. Ali é uma máquina de escrever. Essa máquina de escrever, ela é linda, mano. Olha que da hora. Essa daqui é muito louca. Ó. Quanto será que deve estar custando uma dessa? Essa aqui eu não sei. Tem até um banco aqui, ó. Deixa eu ver, mostrar aqui, ó. A galera vai indo no banco aqui, roda de bicicleta. Você vê que tem bastante coisa. Tá tocando um louvor aqui de fundo. Se der direitos autorais, eu vou misturar. Eu vou colocar uma outra música em cima, tá, gente? Aqui, ó. Tem uns cadeados aqui, ó. Mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu ver, ó. Uns cadeados. Pra quem não sabe, existe cadeado da cega, mano. Ó. Aqui, cadeado tá tendo, hein, mano. Ó. Esse é o Brasil que nós quer, mano. Ó, que da hora. É, caramba. Isso que eu tô falando, ó. E a gente vai indo. Vamos mostrando toda a feira. A gente tá aqui. Não dá pra gente filmar tudo, mas ali tem a parte de roupas. Agora, a gente vai lá no finalzinho, ó. Lá no final, ao encontro do mais raro, lá do outro lado, filho. Onde a câmera nem consegue alcançar, mano. Mas só vamos, tá? Então, vamos acompanhando essa saga do colecionador. Feira do Rolo da Praça 8, aqui, ó. Em Guarulhos. Ó, chamam uns tratorzinhos da hora esses aqui, mano. Esses tratorzinhos é diferente, mano. Olha a estrutura deles. Esses aqui é legal, hein, mano. Ó. Ó esse outro. O vendedor falou que sai a R$22,00 cada um, ó. É bonito esses aqui, mano. Esses é diferente, ó. Os carrinhos também, ó. Ó esse fusquinha do Batman aqui, mano. Um salve aí pro canal Abacate Turbo aí, ó. É, cara aí. Ó os carrinhos aqui é diferente, ó. Deixa eu abrir aqui, ó. Pra quem curte carrinho é legal. Ó esses do exército aqui, mano. Esses do exército aqui é top. Dá vontade de você ter um de cada, hein, mano. Ó, você começa a mexer, ó. Bonito pra caramba, hein, mano. Ali é o de bombeiro. Tem um da Coca-Cola ali também, ó. Um da Coca. Tem uns abanjelos aqui, ó. As motinhas. As motinhas também é legal, hein. Aí tem uns outros aqui no chão também, ó. Ó que da hora. Tinta e spray pra uso geral, ó. Aí tem mais aqui, tem um capacete ali. Tem uns negocinho. Nakata Hit Correipião. É isso mesmo? É isso mesmo. Correipião. Aí, os brinquedinhos. Obrigado, patrão. Desabençoe. Deixa eu só ver o que é isso aqui, ó. O que é isso aqui? Tá uma bolinha ali, ó. Bolinha. Tá aí, ó. Só oportunidade. E olha aí, borracha. Pra você que curte Feira do Rolo, ó. Aqui é uma curiosidade. Os borrachas aqui, eles vêm de cartela de cigarro. Masso de cigarro dos anos 80, dos anos 90. Né? 60, dos anos 60, das antigas e sem cigarro, né? Isso aqui é o masso de cigarro sem cigarro. Esse, ó. Puma, 60. Quanto que é o valor dessa oportunidade aqui, pai? Sete quanto? Então tá aí, ó. Sete reais. Tá mais barato que... Oi? É. Rapaz, se falou que viu no vídeo, fala que foi 10, ó. Mas e aí? Você compraria um masso de cigarro vazio dos anos 90? Pra sua coleção continental? É, cara aí. Como diz a galera lá do Paraná, esse aqui é o Sepultura, pai. É, mano. Sepultura tá tendo, mano. Ó. Só os antigos, mano. É as oportunidades, né? Moeda. Antiga. Feira do Rolo. Aqui é o Brasil que nós quer, mano. Só vamos. Aí, gente, ó. Velocímetro bonito esse aqui, mano. Esse tá zerado, hein, mano. 001, ó. Da hora. Tem de tudo, tem um pouco, ó. Tem escapador. Escapamento. Tem ali o... Bebedor de água ali também, ó. É, caramba. Esse aqui parece que é um tripécio. De barraca, né? Acho que é de barraca. Bom dia, patrão. Tudo bom? Beleza. Ó que da hora ali, ó. Tem muita coisinha, mano. Tem pneu. Aqui na Feira do Rolo a gente encontra de tudo um pouco, ó. Mostrando aqui pra vocês aqui do outro lado aqui, ó. Ferramenta também tá tendo. Ali, mano. Olha que bonitinho esse carrinho aqui de... Carrinho de mão. Ó, tá zerado o carrinho, mano. Aí vem aqui a parte de... Sei lá, encapamento, isolamento. Parte de... Ai, como é que fala? De captar luz, caramba. Ah, esqueci o nome. Ai, de... É luz solar. Né? E aí a gente vai indo, ó. Aqui na Feira de Tudo a gente vai encontrando um pouco. Eu nem sei o que é isso aqui, mano. É uma barraca pra você dormir, mano. É isso mesmo. É uma cama, né? Acho que é uma cama. Uma tenda. Ó, olha isso aqui. Achamos uma moto muito louca aqui, mano. Parece que é de brinquedo, hein, mano. Será que é de plástico? Ah, é de plástico. Ela é levinha. Parece pesada, mas é de plástico. Isso aí não é de andar, não. Pô, mas isso aqui eu achei da hora, mano. Ô, patrão, bom dia. Isso aqui é o quê? Uma barraca pra dormir? É pra acampamento. Ah, pra acampamento. Quanto que é uma dessa aí? Só na curiosidade. Quais 500, irmão. 500 conto? Aí, gente, 500 conto. Obrigado, desabençoe. É nóis, irmão. Ó, tá aí, ó. Barraca pra acampamento. Ô, obrigado. Barraca de acampamento. 500 conto. Galera que gosta de dormir no meio do mato. Olha essa bicicleta aqui, ó. Que da hora. É, as oportunidades na feira tá tendo, filho. Só vamos. Ó, gente, chegamos aqui na melhor banquinha da feira do rolo. Que mentiroso, né? É, cara, aí tem esse Skylander na feirinha. E esse Spider-Man de origem duvidosíssima, ó. Olha o redondo passando pela essa timeline, mano. Olha o redondo passando ao vivo, mano. Spider-Man, gente, tá vencido, né? Tá vencido. Olha, ó, alemão. Deixa eu ver, ó. Acha aí, ó. Ó, meu Deus. Alemão, esse aqui venceu no ano passado, alemão. Meu Deus. Eu tô ganhando minha vida em perigo. Dá um desse aqui pra mim ver aqui. Vai, Alemão. Tá ganhando a vida em perigo. Tá ganhando os cachorros moitos. Tá ruim pra caralho, mano. Deus primeiro. Tá bom. Tá ruim, não. Pega mais, cara. Vamos pegar mais voo. Vamos pegar a vida em perigo. Acho que é matar eu mesmo, né? Não, não, não. 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 Valeu, barulho. Isso que é matar nós mesmo. Uns Skylanders desse seu aqui. Sai quanto, pai? Quartinho de 40. 40 quanto? Aí já leva o DJ Hiro também? Não, né? Não dá não? É brinde? É brinde, DJ Hiro? Ô, rapaz, ó. Um Atari aqui, ó. Quanto é um Atari desse? 150. 150? Tem. Não é o verdadeiro, mas tem uma parte de joguinho também. Dá pra brincar. Só ficou esse agora, cara. Joguinho de Mega ali, ó. Só as oportunidades na Feira do Rolo, filho. O céu é o limite. Rapaziada, a gente tá no meio da Feira do Rolo novamente aqui, ó. Então essa daqui é uma das partes aqui, ó. O centro da Feira do Rolo, bem no meio da rua, tá? Eu vou mostrando pra vocês aqui a Feira do Rolo de Guarulhos. Se compensa, né? Aqui em 2024, visitar essa feira, uma das maiores de São Paulo. Tá? Mais uma vez, ó. Já passa ali, ó, na banquinha de pastel do mar. Salve, Marcio! Não dá nada! Ah, caramba! É disso que eu tô falando. Melhor pastel de Guarulhos aí, ó. Vida em perigo aí, ó. Junto do Marcio aí, ó. E só vamos, ó. Aqui tem uma parte aqui de... Gente, tem esse lado e tem o outro lado, tá? Tem o outro lado, ó. Galera, aí os feirantes aí vêm mostrando aqui, ó. Chapéu que eu tenho aqui, ó. Aqui tem uns eletrônicos. Bom dia, patrão! Tudo bom? Como é que tá essa força? Caminhando. Aí, ó. O que é isso aqui, padrão? Isso aí é... Para marcar ponto, é? Ah, marcador de ponta. Biometria aqui, ó. Olha que da hora. Tá certo. Da hora aqui, ó. Aqui os eletrônicos, umas pilhas carregáveis ali, ó. Ali controle de Xbox. Ali uns controlezinhos. Tem bateria, tem controle. Obrigado, padrão. Quanto que é o controle desse Speed Race aí? Esse aí vai fazer 150. 150. Tá aí, ó. Speed Race aí, ó. Tem o acelerador também, hein? Tem um acelerador na caixa. Ô, valeu. Falou. Tá aí, ó. Então, de tudo, a gente encontra um pouco as oportunidades na Feira do Rolo. Vem aqui, ó. Boné também. Cara, é uma feira muito grande, tá? Uma feira muito, mas muito grande. Você encontra muita, mas muita coisa. E outra, ela vai até lá embaixo, ó. Deixa eu ver, ó. Se eu consigo mostrar, ó. Mano, olha o mar de gente que tá ali na feira, mano. É muita gente, mano. Então, a gente vai desbravando tudo isso até lá. Borracha, nós estamos aqui, ó. Próximo do final da outra parte da Feira do Rolo aqui de Guarulhos, tá? Vou mostrar pra vocês onde eu tô. Ó, aqui é o seguinte. Aqui era um campo de futebol, mas falaram que vão fazer um hospital. E parece que a Feira do Rolo, ela vai mudar de local, tá? Ainda não sabemos, não conseguimos confirmar essa informação ainda. Mas já se aplica no canal do colecionador pra você já ir acompanhando. Olha, a parte de ferramenta tem bastante coisinha. Temos ali, ó. O que que é isso aqui, ó? Uns negocinhos de ferramenta. Mano, tem muita coisa. Lá do outro lado tem a parte de caixa de som. Eu tava filmando ali pro outro lado ali. Só que é o seguinte, mano. O áudio ali tá muito alto. Tem umas músicas. Aí acaba dando direito ao toral, né? Então, a gente vai indo na medida do possível. Tem gaiola, tem televisão. Tem, meu Deus do céu, tem moto. Ó, mano. Olha o motoqueiro ali vendendo o bagulho ali, mano. Dá hora vendendo pão, mano. Isso é da hora, velho. E ó, a gente vai indo aqui, ó. Tem o que que é isso aqui? Ah, parafuso, bucha, prego. É tudo que você precisa pra casa. Mano, aqui tem, mano. Bom dia, patrão. Quanto que é uns ganchinhos desse aqui? Um é quatro, três por dez. Um é quatro, três por dez. Beleza. Tá, beleza. Valeu. Um é quatro, três por dez. Então tá aí, ó. Boa. As oportunidades da feira do rolo não tá tão caro. Né? A gente vai aqui os bonés aqui. Ele, ó. Isso aqui é um mini fogão, ó. Fogão. Aí dá pra... Você nem precisa disso. Mas tem hora que dá vontade de comprar uns negócios assim. Só pra você ter guardado pra... Quando chegar a emergência, né? Aí a gente vem do outro lado aqui da feira. O que que tem aqui, ó? Ó, tem ferramenta também. Tem sapato. Tem coisa, tem uma moeda aqui, ó. As moedas antigas, ó. Dinheiro tá tendo aqui na feira, mano. Ó. Dinheiro tá tendo, ó. Que é pra quem é colecionador de moeda. Tem bastante. Cartão telefônico. Eu não achei cartão hoje. Mas sempre tem, ó. Aí, ó. Tem aqui os capacetes também. Bom dia, patrão. Tudo bom? Ó, os capacetes tá tendo. Ó, que da hora. Eu ia perguntar, mas eu não vou perguntar não os preços, porque... Tô calmo. A bicicleta também, da Houston. Ali, ó. E aqui tão reformando, tão fazendo alguma coisa aqui, ó. Ano que vem, quando eu voltar aqui, eu vou mostrar pra vocês se ficou pronto. Vamos acelerar esse vídeo daqui até um ano? Nossa, não! Dá nada. Daqui a um ano eu uso essa gravação e mostro pra vocês se mudou alguma coisa. Né? E ó, e essa parte aqui é a parte que era de terra, mas os caras lançou um asfalto improvisado. Então, a cada ano que passa, vai melhorando e tal. É... O que que tem aqui? Tem umas gaiolas ali, a parte de... De... Como é que fala? De furadeira mecânica ali, bem legal. As varas de pescar aqui, ó. Bicicleta, congelador, ó. Freezer aqui, ó. Tem muita coisa. Ó, os martelos aí, ó. Martelo tá tendo. Depois daquele martelo de dois mil reais que eu filmei no último vídeo, fi. Eu fico até com medo de perguntar quanto que é o preço de um martelo aí. Bom dia, patrão. Tudo bom? Quanto que é um martelo? Dez conto? Olha. Aí é oportunidade. Tá certo. Obrigado, hein, patrão. Aí, gente. Dez conto o martelo aí, ó. Qualquer um. Aí é oportunidade, ó. Martelo de dois mil reais, aí é fim de carreira. Meu Deus do céu, mano. Aí, ó. Aí tem outra parte aqui. Lembrando, gente, ó. Essa daqui é... Ali, ó. É a parte da feira de frutas que eu falei pra vocês ali, ó. Tá vendo? Que aí vai todo esse outro lado aqui. Mano, a gente veio de lá do fundo, lá de baixão, tá ligado? Nós estamos aqui, pai. Nós estávamos lá embaixo, mano. É, cara. Nós estávamos lá naquela... Pra lá daquela torre lá, mano. Você vê como que a gente andou aqui na feira do rolo. Por isso que é importante você deixar seu like, né? Fortalecer, porque isso ajuda demais, ó. Então, a galera monta umas banquinhas pesadas aqui na feira, tá ligado? Ferramentas sempre tem aqui, ó. Martelo aqui. Uns martelo diferentes, ó. Aqui é uns negócios aqui que... Meu Deus do céu, mano. É oportunidade. Então, a gente vai indo, ó. É difícil a gente encontrar a parte de videogame aqui nessa parte, né? Porque essa parte aqui é mais povão, é mais ferramenta, né? É uma parte que tem menos eletrônico, né? Mas a gente pode estar sempre encontrando alguma coisinha aqui. Ó, o rapaz aqui está vendendo os pão aí. Está vendendo aqui. Está na correria dele aí, ó. Ó, é caramba. Aqui, ó. Borracha aqui vendendo os pãozinhos aí, ó. Da hora. Ó que da hora, ó. E essa parte aqui, ó. Bom, tem um pessoalzinho aqui que está questionando ali que eu estou filmando. É o único ruim de você filmar sozinho, é ruim, mano? Tá ligado? Por quê? Porque tem pessoa que não gosta. Eu evito até te mostrar as pessoas, né? Mostrar mais as coisas. Geralmente quando eu vejo que tem alguém que está olhando, eu sempre aponto a coisa assim. Ela vê que eu estou postando, mostrando coisa, né? Coisa simples, mostrando coisa que tem, né? Na Feira do Rolo. Porque senão a pessoa fica, acha que eu sou algum X9, fica embaçando. Então, né? A gente vai indo. Bom, então a gente chegou aqui. Filmei aqui a última barraca da Feira do Rolo, tá? A última banquinha é essa daqui. Ah, tem uns cartuchinhos ali, ó. O que que tem ali, ó? Ó, tem uns cartuchinhos de Game Gear ali, ó. Ó, um Shock Rock, um Super Monaco GP. Olha que da hora. O que mais aqui é um Sonic 2. Da hora. Bom dia, patrão. Quanto que é os joguinhos de Game Gear? 40. 40 conto cada? Aí, gente, ó. 40 conto, ó. Game Gear, ó. Multilaser ali no celular ali. 40 conto joguinhos de Game Gear, mano. Ó, tem uma cartinha de Yu-Gi-Oh! também, ó. As cartas de Yu-Gi-Oh! tá tendo. Ó, que da hora. E tem uns brinquedinhos ali, mano. Ó, os brinquedinhos ali, ó. Bom que a nossa câmera, ela vai longe, filho. Não precisa nem chegar muito perto, não. Às vezes os caras pensam que a gente tá filmando as coisas, a gente tá filmando outras coisas, tá ligado? Aqui, ó, a visão da câmera. Agora, mas vai longe. Bom, então aqui chegamos no final da Feira do Rolo de Guarulhos, tá? Eu vou mostrar pra vocês a outra parte lá e só vamos, filho. Vamos que vamos, ó, porque a gente tava lá embaixo, lá naquela torre lá. Firmamos tudo de lá pra cá, né? Tudo não, né? Um pouquinho de cada coisa a gente mostrou ao longo dessa feira. Então, ó, vamos voltando aqui agora. Até colchão tem, rapaz, que tem de tudo aqui, mano. Até colchão os caras vendem aqui. Os caras é brabo, ó. Micro-ondas aqui, ó. Pode comprar que é 5 anos de garantia. Não dá nada. Tem ali o... Sei lá o que é isso aqui. Esse aqui é de carro, ó. Uns negocinhos pra carro aqui. Falar que é o melhor pastel de Guarulhos e não comer ele aqui, mano, aí é brincadeira, né, mano? Só vamos aqui ao encontro no Mais Raro. Se inscreve no canal, deixa seu like. E aqui é a oportunidade, filho. Que demais! Aí, gente, ó. Chama um drone aqui, ó. Parece que tá pedindo 130 reais nesse aqui, ó. Da marca... Como é que é o nome da marca? Isso é da... Deixa eu ver. Coldencore. Que é Y66 UFO. Um mês de garantia. Tá aí, ó. 130 reais. E outro, esse aqui ele tem câmera, mano. Olha que da hora. Ele tem uma camerazinha, esse aqui, mano. Tem uns controles. Quanto que é um controlezinho desse aí? É, esse videogame, esse... Game Stick, é. 150, aí, ó. Tá barato pra caramba. Deixa eu dar uma olhada. Três meses de garantia, mano. Três meses de garantia. Esses Game Stick aqui tá fazendo sucesso, hein, mano. Um Game Stick da Anatel. Confia que é da Anatel. Da Anatel. Simplesinho, ó. 4K, 2G, wires. Quebrou mó galho isso aqui, mano. Tá certo. Obrigado, patrão. Desabençoe, hein. Valeu. Ô, valeu. A gente tá acompanhando aqui a Feira do Rolo, mais uma vez. E, ó, Guarulhos tá assim, mano. Sempre tá tendo. Outra, por passar aqui em Guarulhos, passa na melhor banquinha de pastel, que é a do Márcio ali, ó. Deixa eu ver se ele tá ali, ó. Olha, ó. Ah, caramba. Salve, Márcio! Ó, o Márcio ali, ó. Firme e forte junto com nós ali, ó. Ah, caramba. É disso que eu tô falando, ó. Melhor pastel de Guarulhos aqui, ó. E outra, olha o tamanho das esfirras, mano, ó. Não vou atravessar a rua, não. Olha o tamanho das esfirras, mano. É as esfirras verdadeiras, pai. Confia, mano. E outra, a gente vai indo ali, ó. Bom, como eu tô aqui no coração aqui de Guarulhos, mostrando pra vocês aqui, ó. Eu vou mostrar essa parte aqui, né. Aqui é o centro. A gente já foi pra lá e a gente já foi pra lá também. Filmamos toda a feira. Agora a gente vai dar a volta e vai pra lá. Assim, gente, a gente não consegue filmar toda a feira do rolo porque é muito grande, né, e tem muita, mas muita coisa. Mas de tudo a gente encontra um lugar bem movimentado, um ambiente bem família, né. Tem segurança e tudo mais, né. A galera aqui de videogame aqui, deixa eu só dar uma passagem na banca. Bom dia, amiga. Tudo bom? Tudo bom? Bom dia. Aqui a parte de games aqui, ó. Virtual Boy, Famicom, Wii U, Switch, ó. Master System da Tectoy. Esse é o verdadeiro. Na sua opinião, qual que é o melhor? O dos anos 90 ou o dos anos 2000? Põe no comentário aí, ó. Ah, caramba. E a gente vai indo aqui, ó. Vou mostrar aqui Xbox, Playstation 3, PC, HD de 1TB aqui também na Feira do Rolo. Ó, tá tendo. Né, ó. O que que é isso aqui? Bom dia. Afiador de faca. Afiador de faca? Ó que da hora, gente, ó. De verdade. Ó, sai os negocinho mesmo, hein? Sai os fagulhos. Ó, as fagulhas ali saindo ali, ó. A mola de novo aí, deixa eu ver. Ó. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu ver. Vai. Aí, ó. Ó, gente, saindo. Aqui da costa extraordinária da ferramenta. É. Aí, ó. Olha o fio da faca. Eita, peste. Obrigado, patrão. É, tipo... Quanto que é um amolador de faca desse aí? Dez reais, aí, gente. Não é caro. Quer amolar uma faca? Dez conto, ó. Então cola aqui na Feira do Rolo de Guarulhos que tá tendo, hein? Só oportunidade. Valeu, querido. Desabençoe. Aí, ó. Rapaziada, aí, ó. Bom que a gente faz o vídeo. Fortalece os vendedores locais aqui. Porque tem uma galera que quer conhecer e acaba vindo, né? Comprando alguma coisa, né? E não encontra o mais raro e tal, né? O endereço da Feira do Rolo tá na descrição, ó. Você pode ver que aqui é bem legal. Tem bastante coisa. A gente não conseguiu ir pra lá ainda, tá? Mas tem bastante coisa pra lá também. Aqui a gente vai entrando. Como eu disse pra vocês no começo do vídeo, aqui é a parte de frutas, né? Tem bastante coisinha aqui, né? De roupa, utensílios de casa e tudo mais. Só que lá na frente tem a parte de feira de frutas. Então quem quer comprar fruta é a oportunidade lá. Você vê aqui, ó. Videogame não tá tendo. É água, é sorvete, é videogame. Tem muita coisa. E outra. Chegou em Guarulhos? A melhor banquinha de games é a banquinha do Rodrigão. Dá atenção pra nós, Rodrigão. Desliga isso aí. É a mulher, não pode desligar não, mano. Tá aí, ó. Quadro do Superman. Chegou aqui, ó. Fala que vem do canal do colecionador. E tem desconto. Ó, Rodrigo. Dá atenção pra nós aqui, caralho. Vem atender nós aqui. Daqui a pouco, peraí. Emoções fortes, podemos sentir. Ah, caramba. Aí tem uns piu-piu aqui também. Ó, mano. De tudo tem um pouco, ó. Camisa, ó. Promoção R$10,00, R$15,00. Não é caro, tá? Acho que é um preço bem acessível, bem popular. A gente vê aqui também, ó. Vamos ver, ó. Tem bolacha ali também. Tem chinelo, R$10,00 aqui, ó. Chinelão. O chinelo R$10,00, R$10,00, Havaianas, é o Brasil que nós quer, caralho. R$10,00 tá mais barato que no mercado, mano. Então, às vezes compensa até comprar aqui, mano. Ah, caralho. Aqui, ó. Raquete pra matar mosquito. Tá tocando o rei do gado ali do outro lado, ali, ó. Deixa eu colocar aqui a parte de coisa. É chifrudo? Eu falei, tá tocando o rei do gado. É rei do gado, não. Chifrudo. Tá aqui, ó. Videogame no estado. PS2 no estado de nervo nervudo. Aqui, ó. Tem muita coisinha aqui. Ô, patrão, bom dia. Quanto que é esse relógio antigueiro aqui? Isso aí é R$20,00. R$20,00. Isso é bom. Isso é dos antigos, hein? Isso aí vale R$20,00. Isso aí. Isso é o verdadeiro. Olha que bala. Olha a galera. Pão de prata aí, ó. Os vendedores ambulantes. Você vê que a feira cada um vem ganhando. O seu ganha-pão. É da maneira que pode. Alguns vêm vendendo sorvente ali. Tudo mais. Bem legal a feira. Ó, daqui pra lá, se eu for filmar, é mais do mesmo, tá? Aqui não tem nenhum vendedor de games daqui. A gente encontra aqui, ó. A gente encontra aqui, ó. Air fly. Batedeira. Lictificador. Tênis também. Tem bastante coisa. A galera comprando, sabe? É bem legal. É uns preços acessíveis. Tá tocando uma música de fundo? Se der direitos autorais, eu vou colocar uma outra música, tá, gente? Mas, ó. A feira do rolo é isso. É... É... É bem família, tal. É um ambiente super legal, super tranquilo. Você pode vir aqui todo sabadão de manhã, né? Ó, brinquedo, ferramenta. Você vê que, mano, tem... É a rua aqui. Ainda tem uma dimensão da rua. A gente tava lá do outro lado, sabe? Lá do outro lado. É... Mano, é o Brasil que nós quer. E aí você vê aqui, ó. Ferramenta também tem. Então, às vezes, você que tá procurando uma ferramenta, em algum lugar você acha ela, mano. Então, é... É vida em perigo aqui sempre, mano. Na feira do rolo. Ó. Aqui, ó. Joginho. Ô, patrão. Bom dia, ó. É a humildade na feira do rolo. Barraca do Baiano aí, ó. Barraca do Baiano aí, ó. Esse é o Brasil que nós quer, ó. O que sai do Bahia? Ô, ô, Baiano, quanto que é um relógio desse aí? Relógio? É baratíssimo, 50 conto. 50 conto o relógio do Baiano aí, ó. É? É, cara aí. Aqui é barato. É barato aí, ó. É. Os relógios do Baiano aí, ó. Firme e forte aí, ó. Tá de uma festa com o Baiano aí, ó. E um joguinho de chave desse seu sai quanto? É isso aí, 40 conto. Agora aqui. 40 conto aqui, ó. Da hora. Gente, tá tocando a música. Se der direitos autorais, eu vou colocar outra música em cima. Não compro um pouquinho de carne. Tá, não compro um pouquinho de carne, né? Obrigado, Baiano. Ó, uns joguinhos aqui, ó. É seu também, Baiano? Não, eu amei. Ah, deixa eu ir no lado. Tranquilo, ó. O jogo tá tendo aqui, ó. Jaxbox, piratinha, roupa, camisa de time. Muita coisa. Muito, muito legal, mano. E o bom é essa recepção que a gente tem na Feira do Rolo, né? A gente chega aqui, os vendedores tratam a gente com humildade. Brinca, participa. Sabe por quê? Porque sabe que a gente que filma, a gente que filma, a gente traz o público, traz as pessoas, desperta o interesse de quem nunca viu, querer conhecer e saber como que é. Então, esse é o ambiente da Feira do Rolo, né? O canal do colecionador tá aqui pra levar esse entretenimento. E outra, já se inscreve no canal, deixa seu like, porque nós estamos em um encontro do mais raro. Combinado? Aqui, ó. A gente mostrando a Feira do Rolo aqui, ó. Aqui já é mais parte de frutas. Lá na frente começam as frutas. Então, já vai aquela Feira do Rolo que você já conhece, né? Aquela feira que você vai toda quarta-feira. Ela começa aqui na Feira do Rolo. E aí, a gente vem voltando. Quando a gente vem voltando, tem um outro lado também, né? Chinelão que tá tendo. Chinelo é o que não falta aqui, ó. Dez conto o chinelo, pai. Aí, ó. Dez conto. Qualquer chinelo. Qualquer chinelo é dez conto aqui na Feira do Rolo. Tá bem mais barato que no mercado, mano. Aí, ó. Plantinha também. Tem umas plantinhas aqui, ó. Ó que legal. Plantinha tem muita coisa aqui. Vem com os nomes aqui, ó. Jesus. Vem com o nome aqui. Senhor, Deus, Cristo. Vem colocando aqui os nomes. Tudo bonitinho. Bom dia, amigo. Tudo bom? É, mano. Beleza? Quanto que é um vasinho de flor desse aqui? É flor ou planta que se diz? É planta. É planta. É suculenta. É cacto. Esse aqui tá vinte e dois. É o vinte e dois do jeito que tá aqui? É. Isso. Esse aqui é vinte. Esse é vinte. Esse de minalzinho é dezoito. Esse é dezoito. Vai crescendo e vai ficando mais caro? Não, é o tamanho. É o tamanho. Ó. É porque também tem um vasinho. Esse vasinho, ó. Que é feito do que? É do coco. Coco? É do coco. Ah, isso foi reaproveitado. Ó que legal, gente. Ó como é aqui, ó. Ó que bonito. Embaixo, ó. É coco mesmo. É caramba. É coco mesmo. É um trabalho... É artesanal, né? É artístico, né? Exato. Nada se desperdiça. Tudo é reaproveitado. Então aí o coco aí rachado, aí o cara corta aqui pra quem falou que era lixo, ó. É. O bagulho vira e vai crescendo as plantas, ó. Que bonito. Tá certo, mano. Obrigado, patrão. Tem as mensagenzinhas também, ó. Ah, tem as mensagenzinhas também. É, tô filmando aqui pra galera que vim conhecer Guarulhos aqui. Como que é o nome do senhor? Paulo. Paulo, ó, gente. Salve aí, ó. Paulo aí, ó. Banquinha do Paulo aí, ó. Tem roupas também, né, Paulo? Oi? É, roupa é com a moça aqui, mas é tudo... É tudo nosso, tudo envolvida. Tudo nosso. As plantas aí, ó. Brasil que nós quer. Obrigado, Paulo. Valeu, ó. Tá bom. Opa, deixa eu dar um cartãozinho aqui. Deixa eu ver se tem um cartãozinho fácil aqui. Nossa. Não, nesse aqui não. É, ó. Semana que vem. Canal 1 Colecionador. Pronto. Valeu. Obrigado, Paulo. Deus abençoe. Ah, caramba. Ó, brinquedinho. Tá tendo ali, ó. Olha que da hora os brinquedos ali, ó. E você vê, é isso, mano. É humildade, né? Uma mão lava a outra e as duas jogam videogame, pai. Esse é o Brasil que nós quer. Feira do Rolo lotada, né? Ó que legal. Somzão ali. Deixa eu me afastar aqui por causa do som, porque senão vai estourar o áudio pra vocês. E é isso, mano. Todo sabadão aqui na Feira do Rolo de Guarulhos, você encontra essas oportunidades. Rapaziada, e esse foi o vídeo da Feira do Rolo de Guarulhos, tá? Se você curtiu esse vídeo até o final, dita a palavra Guarulhos. Eu vou deixar um like, um coraçãozinho. A gente conseguiu filmar aí quase toda a Feira do Rolo, tá? A gente não conseguiu filmar essa parte que eu tô mostrando pra vocês aqui, que é a última rua alternativa. Como eu comecei aqui, ó. Eu tô finalizando exatamente aonde eu comecei. Quatro horas depois eu comecei a filmar, oito horas da manhã, agora é meio-dia. Então, graças a Deus, deu tudo certo, né? E curtiu? Espero que você tenha curtido, né? Se você é daqui da região de Guarulhos, vem e comenta qual é a sua experiência. Digita o Guarulhos no comentário, assiste os últimos vídeos do canal que a gente maratonou a Feira do Rolo do Paraná. O colecionador My Destiny. Mano, nós estamos indo ao encontro do mais raro. Mas vamos ficando por aqui. Um forte abraço. Olha lá! Outro avião na Feira do Rolo, filho! Cê é maluco, mano! É o único do vídeo, mano! Pra salvar o vídeo, pai! Final!